A célula cancerígena tem duas propriedades interessantes que podem te ajudar a matá-la. Primeiro, ela só gosta de glicose. Ela não se alimenta de outra coisa. A pessoa que está com câncer, você tem que cortar 100% do seu açúcar. Você não pode ter carboidrato, você não pode ter nada. Você fala, mas como é que eu vou viver? O corpo tem um processo chamado gliconeogênese. Você come a proteína e pode transformar em glicose. Você come a gordura e pode transformar em glicose. Principalmente a proteína. O aminoácido pode virar... É o suficiente que precisa lá. Agora, você não pode tirar glicose. E segundo, o chamado efeito Warburg. O Otto Warburg é o único médico em toda a história da medicina que foi laureado com dois prêmios nobéis em medicina. Ele ganhou o primeiro em 1931. Ele ganhou o segundo em 1944. O Hitler não deixou de receber, mas ele foi nomeado. Foi laureado. Então, ele mostrou o seguinte. Desde 1931, nós sabemos disso. Que a célula cancerígena... Para a célula cancerígena, oxigênio é veneno. Se você injetar oxigênio em uma célula, em uma região cancerígena, as células cancerígenas morrem. Isso chama efeito Warburg. O Breno frate. O Brasil.